Três baleias foram encontradas mortas em praias do litoral do interior do estado do Rio. Os casos ocorreram em menos de uma semana e despertaram a atenção de especialistas em vida marinha. O animal que aparece morto no vídeo registrado por banhistas estava na Praia do Abricó, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. É uma baleia fêmea da espécie cachalote-anão, de aproximadamente 3 metros. O aparecimento do mamífero surpreendeu este biólogo, membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente da cidade, por ser uma espécie pouco avistada na região. Nosso litoral faz parte de uma rota migratória e nós conhecemos as baleias de grande porte. E ao se deparar com a baleia desse porte menor, que é a cachalote-anão, nós ficamos surpreendidos porque não é comum. Mas que ela existe em nosso litoral, na sua passagem de rota migratória, mas o encontro dela, o encalhe dela é muito difícil de ser visto. Além da baleia-anã, outros dois animais foram encontrados mortos. Um na praia de Jaconé, em Saquarema, na região dos lagos. O mamífero da espécie jubarte estava encalhado na areia. Segundo os moradores, o animal teria sido avistado nadando nas proximidades. Um dia depois, em São João da Barra, no norte fluminense, outra baleia jubarte foi encontrada. Dessa vez, na praia do Chapéu de Sol. O animal já estava em estado de decomposição. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, uma equipe foi ao local e fez a autópsia. Mas a causa da morte não foi divulgada. Outro ponto que chama a atenção de especialistas em vida marinha é que as três baleias encontradas não apresentavam sinais de que tinham sido atingidas por embarcações ou redes de pesca. Uma das suspeitas é que possa haver algum tipo de desequilíbrio ambiental. O biólogo explica que faltam recursos na região para identificar de maneira eficaz a causa da morte dos cetáceos. Mas a poluição marinha tem sido um dos motivos da mortandade das espécies. A poluição é um dos principais impactos que existem na vida marinha. Então, na vida marinha, a gente tem que pensar em aves, em tartarugas, outros focos, outros animais que vivem dentro desse ambiente aquático. E aí, sim, é encontrado, sim, poluentes como plástico, altamente destrutíveis da cadeia alimentar desses animais, prejudicando, sim, a vida deles em alto mar. Tanto em Rio das Ostras quanto em Saquarema, os animais foram enterrados na areia da praia, o que, segundo este gestor ambiental, pode trazer riscos para os banhistas. Você acaba contaminando o solo com bactérias nocivas normais da putrefação, da decomposição de um animal. Você acaba tendo uma pessoa que encosta numa areia dessa, é claro que essa pessoa pode ser contaminada. E é uma bactéria nociva. Ela pode gerar doença de pele, ela pode gerar uma doença intestinal, ela pode gerar vários tipos de doenças. O gestor ambiental afirma que o correto seria o transporte da baleia para um aterro sanitário. O correto seria pegar uma empilhadeira, colocar em cima de um caminhão caçamba e levar para o aterro sanitário. Isso é o correto. Abaixo disso é crime ambiental. Nessa orla aqui do abricó, nós não temos como cavar 10 metros de profundidade sem gerar água. Essa baleia, com certeza, ela foi enterrada numa cova rasa. E com a movimentação de terra e areia, com certeza ela pode vir a ficar exposta diretamente ao ambiente. No caso da fêmea de cachalote-anão, encontrada em Rio das Ostras, o biólogo conta que por ser um animal dificilmente avistado na região, a carcaça poderia ter sido utilizada para estudos. E como é algo incomum, a análise desse animal seria fundamental para o desenvolvimento da ciência, da pesquisa científica de mamíferos da nossa região, principalmente dessa rota que existe em todo o nosso litoral.